Fala viajante, estamos aqui na entrada da Fazenda da Taquara. Você quer conhecer esse lugar? Então vem comigo! Eu e minha família somos quilombolas aqui da região de Jacarepaguá. E eu ouvi muitas histórias do meu quilombo. E eu quero dividir com vocês um pouco das histórias que eu escuto desde menina. O meu nome é Maria de Benguela, mas é uma homenagem aos meus ancestrais. Muitos negros que foram arrancados da sua terra natal, eles eram daquela região da Angola. E para que eu nunca esquecesse de onde eu vim, quem eu sou, me batizaram como Maria de Benguela. Os negros, quando eles chegaram aqui até o Brasil, eles foram arrancados de suas terras maturas. E como forma de resistência, surgiram os quilombos. Só que o quilombo é uma palavra de origem bambu, que significa local de pouso, acampamento. No Brasil colonial, essa palavra, ela foi ressignificada para se tornar um local de refúgio. Onde os negros que foram escravizados, que foram trazidos à força de sua terra natal, que eles pudessem viver a sua cultura, as suas tradições. Então o quilombo do Brasil colonial, essa palavra, ela foi ressignificada. E como eu dizia, há dias do nascimento, cada cabeça é um quilombo. E aquilo em Marse, é resistir, é resistir ao racismo. Eu vou começar contando um pouco dessa história para vocês, no coração do período colonial. Porque essa região aqui de Jacarepaguá, quando os portugueses chegaram até aqui, elas, eles já conseguiam chegar por canoas, através das águas da Barra da Tijuca. E, quando eu era criança, eu me perguntava muito, Jacarepaguá é... o que significa Jacarepaguá? E minha avó me contou que essa palavra é de origem tupi. Jacaré-upaguá, que significa a noa rasa dos jacarés. Nós vamos fazer uma viagem no tempo, aqui, pela região de Jacarepaguá. Nós estamos saindo aqui da Casa de Cultura de Jacarepaguá. Vamos conhecer agora a Fazenda do Atacuá. Vem pra gente! Eu era uma criança muito curiosa e cheia dos portugueses. E aí eu perguntava no meu quilombo, como é que começou a história de Jacarepaguá? Quando isso aqui começou a existir? E aí, a minha avó me contou que a história de Jacarepaguá, ela se mistura com a fundação da história da cidade do Rio de Janeiro. Estácio de Sá fundou a cidade do Rio de Janeiro em 1575. E, alguns anos depois, as terras daqui de Jacarepaguá foram dadas de presente a dois portugueses que lutaram contra os franceses, que foi o Jerônimo Fernandes e Julião Rangel. Só que esses portugueses que receberam essas terras de presente, eles não vieram utilizar a terra, não vieram plantar nada, eles simplesmente não ligaram para essas terras. E quase 30 anos depois, os filhos do governador reivindicaram essas terras, que foi o Martinho e o Gonçalo. E aí, a data de fundação do bairro de Jacarepaguá, ele passou a ser a data que os filhos do governador reivindicaram essas terras, que foi 9 de setembro de 1594. E essa é a data de fundação da cidade. Acabou de completar 430 anos. Agora, eu vou falar com vocês da nossa querida Taquara. A palavra Taquara também é de origem tupi e significa bambu. Essa região aqui, ela tinha muitos bambus. E os indígenas, eles utilizavam o bambu para fazer cestos, pequenos instrumentos para atacar saída, pequenos animais. Porque antes da chegada dos portugueses, dos europeus aqui no Brasil, essa região toda aqui, no século XVI, ela era moradia dos tupinambás. Jacarepaguá era a terra dos tupinambás. E eles que nomearam aqui, né, Taquara, Jacarepaguá, foi nome da região dos indígenas. E aqui, na Taquara, exato ali onde é a área da fazenda da Taquara, existia uma taba indígena. Uma taba porque uma aldeia era uma certa quantidade. A taba, é porque existiam muitos indígenas naquele local. E lá havia aproximadamente 3 mil nativos. O cacique mais valente era o Abate de Forçanga. Ele era um cacique valente, tanto que até hoje esse nome é conhecido. Só que com a chegada do europeu, do português, os indígenas, eles foram dizimados. Muitos por doenças, porque eles não tinham anticórmulas para as doenças, e muitos outros pela pólvora. E os que sobraram foram escravizados. Então, assim, aqui, a região de Jacarepaguá, ali nessa área aqui, né, foi uma área indígena, uma área tupinambá. E até hoje a gente sente, né, a gente precisa conhecer toda essa história indígena daqui de Jacarepaguá. Jacarepaguá teve tantos ingênios e fazendas que ficou conhecida como a planície dos 11 ingênios. E para que esses ingênios produzissem, era necessária mão de obra. A mão de obra do período colonial era mão de obra negra escravizada. E muitas nações, né, africanas foram trazidas para cá, força para o Brasil. E como aqui era uma região de muitos ingênios e fazendas, a mão de obra era mão de obra negra escravizada, Jacarepaguá foi palco de muita luta pela liberdade. A respeito desse período da história, para que a gente entenda os erros que se passaram, para que eles não se repetam. Uma vez eu escutei de um professor, um escritor, com o Rafael de Freitas, que o melhor símbolo da nação brasileira é o carnaval. Porque nós temos no desfile de carnaval a procissão do europeu, a pena dos indígenas e o batudo do indígena. E esse é o melhor exemplo, sabe? Eu concordo em mim com ele. Eu acho que esse é o melhor exemplo da nação brasileira. Mas encontramos, nós nos juntamos, nos encontramos nesse símbolo, mas nós precisamos ainda lutar por igualdade. Bom, antes de assistir esse vídeo, já curte aí, dá aquele like esperto e se inscreve no nosso canal. Alguns fragmentos pessoais de memória, porque, por mais que seja um personagem histórico a baronesa, ela estava viva até nos anos 60 e ela era uma mulher muito dinâmica. Então, recebia muitas pessoas, ia visitar as escolas, ia na cozinha ver como é que a merenda estava. Então, sim, era uma mulher que marcou muito a fase, tanto que ele comentou que se conhecia como o solar da baronesa da Taquara. Com o falecimento dela e a família, cada um que procurou, né, seis vezes, houve esse distanciamento e o neto dela fez esse resgate de memória, mas aí já trazendo como fazenda da Taquara, que é como está registrado, né, a fazenda da Taquara. Mas, popularmente, todo mundo conhece como fazenda baronesa da Taquara, mas, na verdade, é o engenho velho da Taquara, depois se tornou fazenda da Taquara. Essa trilha hoje, como a trilha Tupinambá. Por que trilha Tupinambá? Nós falamos sempre, como se fala em escravidão, a gente sempre toca na diáspora africana, né? Realmente tivemos escravizados e muitos, né, do continente africano, a nossa mãe África. Mas não vamos nos esquecer que antes dos escravizados africanos, nós tínhamos os indígenas que também foram escravizados, tanto quanto os africanos, né, que contribuíram para a formação muito importante do nosso legado histórico. E a gente tem que resgatar essas memórias afagadas para dar valor ao que nós temos. Então, antes de ter um engenho de cana-de-açúcar, uma fazenda, um solar imperial, nós tínhamos, lá em cima, uma Tauba Tupinambá. E pouco se fala dessa Tauba Tupinambá, que é o aldeamento, né, que tínhamos quase 4 mil índios, estima-se, e tínhamos 3 caciques nessa Tauba. E a gente tem esse relato de memória na historiografia, principalmente porque nós temos um personagem histórico europeu que teve dentro de Itacorosutiba, dentro dessa Tauba envolvido em polêmicas, que é o Hans Stendhal. E Hans, ele sai de Itacorosutiba, pega todo aquele processo de antropofasia, os banquetes com os Tupinambás, a questão da rixa entre eles, e escreve um livro e publica-se. Então, nós temos um documento de registro da nossa Tauba Taquorosutiba, e por isso nós sempre seguimos a Tauba Tupinambá, porque a gente quer conhecer profundamente como era essa trilha que se chegava, né, em cima, e vocês têm o mesmo privilégio de passar por essa trilha, né, Tupinambá. Decidiu não mais fazer, reconstruir o calçamento, deixar que as chuvas lavassem mesmo o chão, e eu, particularmente, acho mais válido nós termos isso, o chão cru, a flor da pele, a flor da terra, entendeu? Nós temos resquícios desse calçamento, ao longo da estrada, vocês vão perceber esses resquícios arqueológicos, tanto de calçamento, que vocês vão perceber, o antigo calçamento, lajota de barro cozido. O pau-brasil é a primeira árvore do extrativismo do comércio, né? Antes de termos no engenho a cana-de-açúcar, o fubá, pelo milho, e a mandioca, nós tivemos o extrativismo do pau-brasil. Não só os brancos, não, meus, vamos dizer assim, portugueses, mas os franceses também comercializavam muito o pau-brasil. E eles se tornaram amigos dos tupinambás. Os portugueses, por serem inimigos, conhecidos como peró, barba preta, eles se tornaram inimigos dos tupinambás. E, interessante, que pela primeira vez nós tivemos a florada do pau-brasil e está com semente aqui, ó, pela primeira vez. Já tem 20 anos esse pé aqui de pau-brasil. Ele está com semente. Eu acho que foi o vento das boas-novas da cultura que ajudou a fortificar a árvore e falou assim, nós estamos com vocês. Vamos seguir esse processo. A sementinha dele, a sementinha dele parece com o Plexo B. Não sei quem já viu a sementinha do Pau-brasil. É uma colinha vermelhinha, parece com o Plexo B. A sementinha do Plexo B. do Plexo B. Nós temos o cruzeiro, porque é o marco quando foi arrasada a tábua. Nós sabemos que a conquista foi pela espada e pela fé. Houve, houve, muito, houve o massacre, destruição, o arrasamento da tábua, mas também teve alguns que foram catequizados. as pessoas fazem muitas perguntas sobre esse local aqui. Alguns folcloristas até dizem que aqui era o lugar de tortura dos escravizados. Um pelourinho, né? Um pelourinho. Eu acho que não. Absolutamente não. Primeiro que você não teria em frente à sua sede, à sua casa, alguém sendo torturado quando você recebesse visitas. Como os varões eram abolicionistas, antes dele se casar com a badoneza já não tinha mais objetos de tortura dentro da sede nem o tronco. Na época do pai dele sim, ainda existia o tronco. Mas ele, em 1865, foi quando o pai falece e ele se torna proprietário da sede, ele tira o tronco dos fundos da sede onde tínhamos a senzala. Tanto o barão enquanto a badoneza eles eram abolicionistas. Aí a gente se pergunta o que seria esse objeto? É uma construção com base no século XVIII. Aqui era uma fonte d'água. Tanto servia aos escravizados que vinham, bebiam água livre. Os animais também, se pegava água aqui para dar aos animais. de uma fonte de tronco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Por isso que nós temos o elmo simbolizando essa nobreza e fidalguia dos ancestrais do Céu de Menezes que dá lá em Leonor Péu. E a donzela em cima do elmo mostra a pureza da árvore genealógica, porque para você ser um fidalgo do reino, você tinha que ter uma pureza genealógica, você não tinha que ter sangue de mouro dentro da sua genealogia familiar. E nós temos os quatro brasões que representam famílias que deram os teles de Menezes no século XVIII. Os andadas, que é um leão em ouro, o leão rampante, que é o leão com as mãos abertas, com a estrela dourada na boca e campo de prata. Nós temos o campo verde, que representa a cor dos braganças, que são as dois serpes, que são os teles, com um filete de rubi entre eles, dividido a pala. Nós temos em campo azul, com cinco estrelas de ouro, os munis e os munizes. E nós temos o último quartel em campo de ouro, os lobinhos em pala, que são lobinhos, que são da família dos vilalobos. Porque antes do século XVIII, nós temos os personagens da Câmara dos Lobos, Diogo Lobo Teles de Barreto de Menezes, que entrou também na família. E por isso que nós temos representado no século XVIII os vilalobos. O acanto, por ele ter uma mística também religiosa, o acanto protegeria o brasão, automaticamente o brasão seria protegido de todos aqueles que descendiam desse brasão, dessa mistura entre laços de famílias, seriam protegidos pelo acanto. Na sua casa, em tirar seus sapatos. Já vou essa sua casa. Já vou nas mãos, aqui ó na fazenda, na capuara, com marcos. Sabe tudo. O Calmoí olhava ele pra ver quem soava na pôr. E dizia, sussurrava o barão, o barão, o que o trabalho dele. Dependendo do que ele fosse, o barão não iria receber. Ou se fosse alguma tratativa comercial, o barão encaminhava a pessoa para o escritório pra esperar ele terminar a cesta, depois ele descia pra atender a pessoa. E se fosse algum familiar, algum parente, algum fazendeiro, que era alguma tratativa com a baronesa, ela automaticamente, mas solícita que o barão terminava a sua cesta, interrompia a cesta e vinha atender algumas pessoas. porque ela sempre recebia as pessoas, os convidados, na saleta. Vindamos, tá? A sede. A ceia, o jantar, é salva-seia. Gente, o tapete aqui entra às seis horas e de jejum. E, ao cair da tarde, um escravizado de dentro vinha acendendo as velas, porque elas não tinham de estilidade de cidade. Então, era necessário esse trabalho. As velas eram acesas e a baronesa recebia de senhoras. Diferente de hoje, onde nós temos a integração dos homens e das mulheres, no século XIX havia ambientes específicos femininos e ambientes específicos masculinos. Essa saleta, por exemplo, era especificamente feminina. Porque aqui ficavam as senhoras que se visitavam, as riúvas, as donzelas e quem que fosse ter alguma tratativa com o baroneso. Nesse ambiente mais íntimo da sala dela, se fazia toda sorte de coisas relacionadas ao universo feminino. Como, por exemplo, o que que a mulher fazia muito no século XIX? Bordava. Bordava. Não tínhamos as redes sociais que nós temos hoje, então era necessário ter esse ambiente familiar acolhedor. Até porque era comum das mães ensinar os ofícios de prendas domésticas às filhas, futuras senhoras das fazendas ao redor da sede. E aqui também se fazia essas relações que costuravam-se a milhação de patrimônios com as inter-relações de matrimônio. O matrimônio, no século XIX, nada mais era que um negócio de família. Não tinha essa questão de casamento por amor. Raras exceções existiam de algumas mulheres que, no século XIX, teve esse privilégio. Mas era o pai que escolhia com quem a jovem dozela iria se casar para aglutinar o patrimônio. Isso ocorria normalmente. Nas salas lá, nós temos os homens. Quando essas famílias chegavam, o escravizado trancava as senhoras dentro dessa sala. Os homens não tinham acesso a elas e ela também não tinha acesso, não tem interesse nenhum nas conversas dos homens, dos cavaleiros que vinham à sede fazer. E as crux. A luz veio para trazer intensas transformações no meio social doméstico. As famílias deixaram de dormir e literalmente acordar com as galinhas porque a eletricidade deu essa comodidade das famílias estar mais tempo nos ambientes sociais recebendo, trocando presentes, conversando e recebendo pessoas. Então, a luz, ela deu essa amplitude nesses campos sociais. Essa disconsfera também nos remete ao século XIX e o que nós falavam, como se tratavam essas conversas a portas fechadas dos homens. A luz foi paulatinamente adentrando os pontos da casa. Então, aqui os homens faziam suas tratativas de comércio. A luz foi paulatinamente adentrando os pontos da casa. A luz foi paulatinamente adentrando os pontos da casa. A luz foi paulatinamente adentrando os pontos da casa. As cadeiras sem braços. Muitas pessoas perguntam por que temos rodinhas, né? As cadeiras. Primeiro que não era para arranhar o chão, isso era fundamental. E as mulheres usavam muitas anágoas, e os vestidos eram muito grandes. Então, muitas das vezes, era necessário, assim, quando uma jovem, uma dozela, se sentava, uma pessoa puxava a cadeira para ela se botar de pé. Então, era o costume da época. E, claro, quando eu vim a família imperial, o bairro sentia o sofá para a família imperial, o dão Pedro, Teresa, Cristina e as duas princesas inferiais, o barão e a maineza ficavam sentando nas cadeiras de braço, sempre nas cadeiras de braço. E o secto que vinha com ele, militar de alta patente, sentava nas cadeiras sem braço necessariamente, de lá para cá e de cá para lá. O mobiliário é diferenciado porque esse mobiliário é mais antigo, dos ancestrais do barão, já era da casa, e esse já foi para o casamento do pai do barão e o comandante Fonseca, e a Ana Tênis de Menezes. Então, por isso que nós temos no mobiliário esse clareamento dos vernizes. Então, você tem os móveis do período colonial, são muito escuros, os verdes são bem puxados. Você tem, depois de no primeiro império, já no final do século XVIII, você tem a introdução da peroba, o jacarandá, e o mobiliário tende, isso você vê em todas as casas de fazenda. O período mais antigo, as casas mais antigas, o mobiliário bem escuro, principalmente estilo manuelino, e nós temos no primeiro e segundo reinado o mobiliário sendo mais refinado, são detalhes de acabamento do mobiliário bem mais diferenciado, como você pode ver nesses detalhes da cadeira, e a madeira, ela é muito mais clara, transparente. Aí, muitos perguntam da foto de D. Pedro, será que é D. Pedro? Não, é, é, muitos se confundem. Porque em todas as casas de fazenda que vocês vão visitar, vocês vão ver uma homenagem do patriarca à família imperial. Ou seja, dependendo da sede, do período, você vai ver pinturas retratando os reis de Portugal, pintura retratando o príncipe regente D. João VI, pinturas retratando D. Pedro I, pinturas retratando D. Pedro II, né? E era comum no século XIX os homens usar barba, né? Só que mesmo o imperador D. Pedro I, como assim, D. Pedro II esteve dentro da sede, e nós temos lugares específicos onde eles ficaram, essa tela de olhos sobre, né, uma bela pintura, não é D. Pedro, não é D. Pedro II, mas sim o próprio Barão da Taquara, com a indumentária do Tenente Coronel da Guarda Nacional, e as comendas específicas das honrarias que ele recebia. No caso, especificamente, antes de ser barão, ele era comendador. Comendador de quê? A Ordem da Rosa. Entre a Ordem da Rosa, a Taquara foi do I, a Santa Cruz, que consiste em o gado de Santa Cruz. Santa Cruz é uma terra bastante simbólica e significativa para a sede da Taquara, porque a nossa ilustre dama, Leopoldina Francisca de Andrade, da Pascicatéde, é de Santa Cruz. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. E o tio da baronesa, que se nomearia baronesa, Leopoldina Francisca, era encarregado de uma das fazendas em Santa Cruz, que o barão criava o gado de corte. Que o barão criava gado, tanto leiteiro quanto de corte, para o abatedor imperial de Santa Cruz. E interessante que em uma dessas visitas do comendador Francisco Pinto, da Pascicatéde, à sua própria sede, a baronesa tinha ido visitar o tio, na fazenda de Piranema. O barão a cavalo e a senhora baronesa de Charratinha. A princípio, ele quis saber quem era aquela jovem. Isso não é? É, é romance. É romance. Isso é romance. Um dia nós veremos isso na telinha. Com certeza. Com certeza. 1922, que já tem mais de 100 anos, retratando algumas coisas do barão. Nós temos a sede como era. Isso aqui é um folhetim que foi feito pelo historiador Noronha Santos, que é um grande historiador do século XIX e início do século XX. Ô, Marcos, esse com o brasão aqui, isso aqui foi uma menção, uma homenagem? Foi um presente que os republicanos deram ao barão querendo que o barão fosse republicano. Mas só que o barão morreu fiel ao amigo imperador e o barão achava o golpe algo absurdo e inimaginável. Por mais que alguns republicanos tiveram uma sede, ele recebeu alguns republicanos, ele não apoiou o golpe. Não apoiou o Floriano, não apoiou a Primeira República, não apoiou ninguém. Mas os republicanos viram com o quanto da sereia para que ele se tornassem independente, alguém se tornassem um político. O barão nunca foi se envolvendo na política. O filho dele já foi mais propício a ele ter esse lugar, porque tanto que ele foi subdelegado regional, o doutor Francisco Pinto da França e Catélica. Mas o barão era verso completamente ao militarismo e o golpe que ocorreu no último 1889. A CIDADE NO BRASIL Aqui os fundos da fazenda, ali vai dar para ver onde era a senzala. Bom viajante, hoje nós conhecemos um pouquinho aqui um dos roteiros aqui da Casa de Cultura de Jacarepaguá. Conhecemos aqui uma parte desses roteiros aqui que tem maravilhosos. Hoje nós conhecemos aqui a fazenda do Barão da Taquara, aqui na Taquara, no Rio de Janeiro. O que você achou aqui da fazenda do Barão da Taquara? Está conhecida também como fazenda da Baronesa da Taquara. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilhe esse conteúdo aí com seus amigos. E se não se inscreveu no canal da Abri Turismo, aproveita e faz isso agora. Porque aqui nós somos colecionadores de bons momentos. Um grande abraço para você e até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.